Essa é minha toalha de girassol, onde eu dei uma aula ensinando sombra e luz nesse girassol aqui. Mas o que eu quero mostrar hoje é que eu trouxe elementos aqui, uma composição mais bonita, mais valiosa, enriquecendo a minha pintura mão livre com o auxílio de estêncil. Esse estêncil aqui da Gatas Arteiras, eu usei esses arabescos, esses daqui, e agora, eu quero ensinar para você como que você vai limpar o estêncil. Então, o que eu coloquei aqui, ó? Eu coloquei uma tábua de fórmica. Essa tábua aqui é a mesma tábua que eu uso para fazer as pinturas. Do outro lado, ela tem cola, por isso que foi difícil até eu levantar ela aqui, ó. Então, eu uso do outro lado para limpar o meu estêncil. Então, eu posiciono aqui. Olha, uma dica super importante. É sempre bom você limpar em uma superfície plana, para não entortar o seu estêncil, não levantar pontinhas. Esse estêncil é o FL8015 da Gatas Arteiras. E agora, eu vou usar álcool. Eu coloquei álcool nesse borrifador, e eu vou borrifar aqui, olha, o álcool. Vou borrifar para limpar ele. Então, eu vou pegar um pincel pituar, e vou limpar em movimentos circulares, para tirar toda essa tinta. Tem tinta que é mais difícil de tirar, tá bom? Tem cores, às vezes é metálica, daí é mais difícil de tirar. Então, o que que eu recomendo? Toda vez, assim que você terminar a sua pintura, você já vai limpar os seus estêncils. É uma forma de deixar tudo limpinho, organizado, bonito. E também, uma forma de não deixar ficar muito tempo, e secar, e você não conseguir mais limpar, tá bom? E aí, olha, eu vou pegar um tecido que eu uso para limpeza das minhas pinturas. E aí, com cuidado, eu vou tirando aqui a tinta. Daí, eu tiro de um lado, e tiro do outro também, ó. Já aproveito, passo aqui na tábua, e daí eu limpo. E, às vezes, eu preciso fazer isso duas vezes. Então, eu vou borrifar álcool novamente. Vou trazer o meu pincel novamente, do lado de trás do estêncil. Também, para deixar mais limpinho, tá? Então, esse é um processo que você precisa fazer toda vez que você acabar de pintar, tá? Limpa bem limpinho, que você vai conservar por muito mais tempo o seu estêncil, tá? E ele pode durar anos e anos. Vai depender se você vai cuidar bem dele, tá? Então, aí, ele fica limpinho. Você vai tirar a fita crepe dele. E aí, você vai colocar aqui, novamente. E guardar em uma pasta, pode ser uma pasta de plástico, pode ser em uma caixa. Mas, não deixe virar nenhuma pontinha. Você gostou desse vídeo? Então, deixe o seu like, compartilha e comente aqui o que você achou, tá bom? E não perca, de jeito nenhum, as aulas de pintura com estêncil. Um grande beijo e seja a luz por onde passar. Tchau, e deixe o seu like. Tchau, e deixe o seu like.